E aí galera do Heróis Battleground, mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu trouxe algo inusitado que eu não estou sozinho, estou aqui com o meu tio Patricio Games, fala aí! E aí galera, beleza? E é princesa o Bloxfoot aqui, hein? É o princesa, olha o nome dele! É o princesa! Isso aqui vocês já devem imaginar, por que que eu estou de gojo, por que que ele está aqui é provavelmente porque ele vai me enfrentar usando todos os ultimates aqui do jogo, todos os personagens com ultimates É isso aí, já faça a aposta aí que vai vencer, hein? Mas vamos começar, hein? Vamos começar pra ver Primeiro, esse personagem chegou recentemente, muita gente sabe aí E pra conseguir ele é só ter o acesso, na verdade, do servidor que é algo que você consegue com o Game Pass, comprando com o Robux Provavelmente é algo que quem conseguir vai ficar pelando o servidor próprio, com certeza É isso mesmo, vou transformar, hein? Vou começar a atacar, pode atacar? Usa a letra G, bora? Usa aí, vamos ver se é isso tudo mesmo Lembrando que é a primeira vez que ele está jogando Olha lá, transformando, ia Eita, bichão! Montei dele, eu vi transformado, hein? Uh, já pegou, gente! Meu Deus, já pegou eu! Cara, já veio com tudo, hein, ó Já veio com tudo já, ó Não, mas por cela Tô lá roubado, ó, agora, ó Tome Você morreu, não? Não Você está atacando um monte de soco, olha pra cima Tá atacando aqui com tudo, ó Ui, eu vi, eu rompou a minha vida toda Vou ter que revidar Você morreu, não? Morreu ainda não, vou ter que revidar agora, peraí Vou revidar, ó, gente Número 4 Não, ele veio me atacar primeiro Arranquei um pouquinho de vida dele Morri ainda não Morri ainda não, tô bem Tô bem Então ataque, ataque, vou atacar, hein Não! Pegou de novo! Agora já era, agora eu morri Olha que efeito da hora, velho Não, acho que não ia morrer ainda Não, tá Pior que eu acho que também não, viu Eu acho que não, velho Vou me preparar aqui logo Eita Toma, nas costelas, ó Agora eu morri Ah, tá que fim, velho Nossa, velho Não, agora os ataques, os efeitos É muito da hora, velho É muito da hora, velho Calma aí, agora eu vou com tudo, viu Gente, eu vou ativar o Infinity Eu ativei o Infinity Então eu tô sem... Tô destransormei Destransormou, mas ainda tá com a habilidade final ainda Uh, Loco, pegou Pegou Só que não Só que não, olha lá ele, gente Olha lá Ataca Não, tem como não Tem algum poder errado Deixa eu tô apanhando, velho Tá apanhando sozinho aí Tô se batendo, gente Olha lá Eu tô se batendo, tô apanhando sozinho O que é isso? Tá usando hacker, digo Gojo é apelão demais Olha isso Olha isso, agora Se ligue Espera aí Se ligue Eu não consigo fazer nada Ele me bloqueou E agora? Me bloqueou, é Eu morri, foi E eu tentando atacar Eita, morreu Vamos de novo Vamos de novo Você vai ter que usar o tio de novo Pra você me enfrentar agora Espera aí Deixa eu transformar aqui, velho Que eu tô fraco Tô só apanhando Vai Transformação do Blue De Luffy, ó V5, ó Eita Será que eu deveria usar o Blue Ou esse daqui, ó Toma 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 E o ataque Morro, que é isso? Deu nem tempo Deu nem tempo, galera Eu judiei dele, cara E agora se você quer saber Vou chamar uma gangue pra você aqui, ó Uma gangue, ó Olha a minha gangue aqui, ó Eita Nossa, largou tudo Lagou tudo Socorro Vou atacar tudo Que é pra vocês aprenderem, ó Ataque tudo, vai Ataque a minha gangue Quero ver Toma Olha ele atacando a gangue, gente Ó Tá furioso Uia Tô derrotando tudo, ó Com o poder, ó Nossa, como é que você consegue Invocar desse tanto aí, então, mano É É o comando do server Tô conseguindo Nossa O exército aí, cuidado Não, eles batem, viu Eles dão soco também, ó Ai, pegou eu também Eu levo tudo, ó Aí você apanhou na hora Tô levando tudo, ó Acabei Deixa eu apanhar aqui desse tanto E lembrando, galera, que eu ativei o sem recarga E ele pode usar a habilidade o tempo todo E eu também consigo Agora chegou o seu final Agora é o seu fim Agora é o seu fim Corra não Peguei Cadê você? Morri Rapaz Eu vou ter que usar outra transformação aqui, velho Agora ele vai transformar no Hero Slayer Não é possível É, vou ter que transformar aqui, velho Agora, pronto Já tô indo aí, hein Já veio de novo? Com a espadona, eita A transformação Cadê você? Eu vou Tirei o Infinity agora Pra você me atacar Cadê você? O Infinity, me ataque Eita Tô sempre sem super Deixa eu mandar o super pra ele, gente Não tem super que eu atacar O cara tem que ver a transformação desse Esse aí é brabo A ultimate dele eu acho legal Vamos ver Olha a transformação, ó Eita Não, velho Olha isso É um furia brabo aí, ó Gritando A força de nove caudas É isso Pior que parece mesmo, né? Usa aí a mobilidade agora Olha aí, ó Esse aí é um pouco mais difícil de acertar Mas acerta às vezes, ó Eita Acerta, ó É forte também Os ataques de nó É forte É... Vamos ver Usar aí o... Nossa Me travou Me segurou eu Segurou eu Tô travado, ó Usa aí a mobilidade O Blue aqui, ó Pra você, ó Toma Consegui não Mas tem uns que dá mais hit Esse aqui não dá muito hit não, né? Não Socorro Toma 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 Usa a mobilidade, usa a mobilidade aí qualquer Usa o número um, sei lá Me travou de novo Aí, ó Aí, ó E agora? Toma Atacou, atacou Errei um golpe O que é isso? Peraí, tem uma colheada aqui, né? Esse é mais difícil de usar as habilidades É bem difícil, velho É bem difícil Você tem que mirar bem Transformação dele é da hora, né? Mas é mais difícil de usar, ó Toma Me acertou, me acertou Você é Infinity aqui, ó Vou atacar sério agora, ó Só não vou usar o Grux Não é vacilo Morreu Definita, diga, gente Acabou Morri Eu batendo Morreu já Ah, não Vou ter que transformar Essa transformação não é muito boa, não Deixa eu pegar outra, Dino Tá Vai Agora ele falou, gente Que vai pegar os chamas azuis Será que ele vai dar conta? Já peguei Só que só falta carregar aqui meu super É, só falta o super dele Manda um pouquinho de super aí pra ele pegar, vai Deixa eu mandar Aí, lá vai, é só uma transformação Ó Usa aí, vamos ver Ó Eita Agora esse aí Esse parece que é da hora, velho Usa o número 1 pra ver quando de vida se me arranca Já tá atacando, é? Olha isso, olha isso Nossa, ele voou Usa aí o número... Nossa Cuspiu fogo número 3 Não, usa esse aí de novo Que pega Ih, tudo gelo Esse aqui é o gelo É tipo um fogo de gelo, sei lá O que é isso Você viu isso? Que da hora, pera aí Ai, tomei o soco dos meus capangas Ih, toma Não, agora a vida sua é infinita, ok? Eu tô batendo Você tá carregando sua vida, a minha tá diminuindo Véi, será que eu não vou ganhar de nenhum jeito? Vou ver aqui normal E pior, gente Que mesmo que fosse alguém que só... É tipo assim, ó Primeira vez que ele tá jogando E mesmo que fosse alguém que jogasse há muito tempo Seria difícil ganhar do Ghost, velho Não dá pra ganhar do Ghost É muito poderoso, velho É muito poderoso, ó Se eu usar esse aqui, o combo, por exemplo, ó Até você sair do ataque, ó Já tô te batendo, tá vendo, ó Já tô te dando um ataque total aqui, ó É, atacou Vai ficar assim, velho Vai ficar assim Vai ficar assim Aí, ó Vou deixar, vou deixar você acertar aí Calabreso, hein Calabreso? Parece que hoje é mais forte de vida do que os outros Com certeza Ó, esse aqui é o poderoso, velho, ó É, esse fogo aí deixa... Ih, morri, vou morrer Morri, matou eu mesmo sem querer, ó Ó, eu só escapei porque eu sou o dash, velho O dash de lado, ó Ó, eu se liguei, passando, ó Você não morreu, não? Olha eu passando aqui, ó Agora você morre, cadê você? Eu vou lhe pegar, seu calabreso, vem Toma! Toma! Não! Toma! Nossa, velho Acabei com você, velho, bem na hora Ih, matou vida, carrega rápido, você percebeu? Carrega e quando... Ô, louco, morri Não, o boss! Tu neném, sai daí do meio Não vá pro meio, não Não vá pro meio Ele vai aparecer, ele vai cair do céu Ele caiu Nossa, isso Sai de perto, velho Corre, velho Não corre Chegue perto dele pra você ver Chegue perto dele pra você ver o que acontece Vá, chegue Cadê você, cadê você? Aí ele corre Corro Nossa Eita, surra, bravo Tem que transformar, velho Eu vou mandar transformação pra você, mandei Tô transformando, tô transformando Transforma, transforma Ele não consegue me acertar Ele não consegue me acertar, velho Por enquanto Por enquanto ele vai pegar mesmo assim, ó O bicho é bravo, ele é muito apelão, velho Eu vou atacar, ó Ataque, ataque, rápido Atacou? Me pegou Pegou Corra Vou ajudar não, eu Congelei, congelei Congelei Aê, boa Não Nossa, ele tá até acertando Ele é muito forte Eu falei pra você o quê? Pegue ele, pegue ele Eu vou tentar, vou tentar Gente, depois eu faço um vídeo Nós dois enfrentando o boss Pra ver o que acontece Não, manda um poder pra mim aí Que ele tá me matando de novo Socorro, aguinho Vamos mandar, vou transformar Venha, boss Vai, vai Você não é pare pra mim É o quê? O quê? É um bicho aqui? É um boss É o... O nomo Véi, e só sei que ele Pra você ter ideia É muito OP, velho Olha isso Destruir com ele Transforma Não mandei não ainda Manda poder aí Manda poder pra me transformar Mandei Tá me matando, digo Eu não consigo não mandar O comando não deixa não O comando do server não deixa não Deu ruim Não, eu não consigo puxar ele Me toma Corra Pega ele, tem um pedacinho de ele só Fuja pela sua vida Eu não consigo usar o comando do server não Eu não consigo transformar em nada Ele é muito poderoso É muito, velho Ele é muito poderoso Olha isso Nem vou ser transformado Ai Eu tenho que ir Não Não tô conseguindo carregar a minha vida Ô, meu super Eu tenho que bater Eu tenho que bater no NPC Isso Vou pegar o Saitama aqui, ó O Saitama pra carregar a minha vida Véi, tá Nossa Tomando uma surra aqui Vai Consegue, dá conta dele Vai, dá conta dele Não, eu morri, eu morri Ai, ai Ó o boneco Ó o boneco batendo Você viu no chão? Ai, pegaram eu sem querer aqui, velho Vai, me ataca Vem pra cá, Saitama Ai, ai Ai, corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Sai, toma aqui, velho Corre Toma aqui um poderzinho também Dei dois golpes sem querer Já era Com transformação Com transformação Não tô ganhando Imagina assim Peguei, ó Peguei ele Peguei ele Vamos atacar Vamos atacar Ai, pegou eu Pegou eu Ai, ai Corra Corra pra sua vida Corra pra sua vida Ele vai te pegar Vou me salvar, Calabreso Deu ruim Tomei Tomei, tomei Morri Morri Tá correndo atrás dele Corre, teleporta Eu morri já Não Ele é muito rápido Corre, me ajuda aqui Me ajuda, Calabreso Morri Ele milhou aqui Já era, velho Acabou pra você É isso, galera O Nomo foi embora Na verdade, a gente quitou Que não deu E se vocês quiserem Eu vou trazer o vídeo A gente tentando derrotar ele Ou seja, vai ser dois noobs Contra o boss Os melhores personagens Os mais fortes, né Ai, você usou ult? Você quer saber de alguma coisa também? Me acertou Mentira, olha eu aqui, ó Transformei Agora você vai ver só Venha Me ataque Venha, me ataca Venha Aqui, ó Chegue perto Toma O Nomo conseguiu sair Conseguiu Aqui agora Escape agora Desse Tem como não Rapaz Peraí, cara Momentamente pra você agora Ó, ativei Eu ativei Repare que agora Eu vou usar todos Meus quatro super Meu super, ó Cadê você? Tô lá no céu Ué, eu tomei dano Parece que eu tomei dano Mesmo assim Ó, desci Toma agora Toma Quem tomou foi você O ataque agora Quem tomou foi você Seu próprio ataque aí, ó Tá apanhando Tá apanhando pra você mesmo Morreu Se batendo, velho Bugou Cadê eu? Eita, desbugou Não, eu fiquei todo pretão ali Bugou e morreu, não foi não? Eu morri É, morreu mesmo Morri Ah, poxa Toma aqui pra você prender Já já vou fazer a última transformação Modo fúria Não consigo não Enquanto você tá transformando Venha, venha Desse aí, hein Para bater não Eu paro não, ó Ó, um Dois Três Toma Não Buguei Cadê você? Desapareci Morremos Mas eu tô Mas eu tô Não entendi agora Agora eu não entendi o que aconteceu Eu morri, mas levei você também Olha, ela transformando Olha, ela transformando, ó Se ligue Vai Uia Já foi Toma aqui também Vou pegar outra transformação no instante Que eu vou limpar Não, é isso que eu quero É isso que eu quero Gente, a transformação Deu a ser antecipado Que eu tô do Loki Aí eu quero ver ele me enfrentar daquele jeito Aí é, venha Você viu Eita, corre Venha Vou desviar de novo Desviou Não é possível Eu deixo infinito, véi O cara É muito forte, véi Eita Tô tomando um golpe Uá, eu uso de novo Que eu vou dar um ataque Não, um golpe só Esse é o Blue O Blue é insano demais, véi Não tem como não Vai, carrega Carrega aquele poder de novo Que eu vou transformar Eu vou atacar ali também Vamos nós dois, vai E se você usasse infinito também Seria legal, véi Eu posso mostrar isso pra galera depois Você usar a mesma coisa que eu aqui Tipo Não o mesmo personagem Mas eu posso mandar pra você Infinito Que é o poder de não ser atingido Deixa eu mandar pra você aqui Você vê Se eu consigo Deixa eu ver se eu consigo Mas pode fazer um vídeo e descer Vai só pra mim, será? Então Ó, deixa eu ver Infinito Chegou pra... Deixa eu ver Chegou pra você? Acho que não Não sei Número 4 aí Não tem não, né? Número 4 Aparece a queimadura de destaque Ah não, você já tem Tô mandando infinito Não tá indo Não tô entendendo O louco pegou Uma queimadura Olha isso Que suco Acho que não consigo ainda Eita Meu Deus Acabou comigo Desveio e fugiu Vem então Vai, me ataca Me acerta Quero ver você me acertar Venha, vai Não, oxe Se ataque Sozinho É, eu tô se batendo aqui Fiquei preto Apareceu um monte de abóbora Na minha frente Cadê? Cadê você, Ligian? Usa Aquele poderzão lá Todo roxão lá Todo roxão? Beleza Usei o que eu vou usar aqui Vai Eu vou usar o Ah, eu dei infinito Só que foi pra mim mesmo Olha lá Apareceu aqui Que tem um 3 infinito Vai então Venha Vem, vai Carregue Vou carregar o meu máximo Vai Carrega Ainda não Tem que esperar mais um pouquinho Você vai morrer agora Não Toma Morreu não Morri não Cadê? Morri Ué Me acertou ainda Se morrer Eu tô com Eu tô ativo Será? Deixa eu ver Se eu tô ativo Será que você morreu por causa disso? Deixa eu ver Transformação Ah, você usou o final? Deve ser É, eu usei Como assim? Todoraki Você mudou, né? Eu fiz a transformação É, mudei agora Beleza Agora você vai ver É assim é Agora você vai ver Toma Olha que da hora, velho Transformou? Mas a gente tinha acertado você Não acredito Acho que nada Toma então esse ataque aqui Pra você aprender Cadê você agora? Aprende esse aqui então Vem então Venha Vou usar o máximo aqui Vem, vem, vem Vamos ver agora Nossa, usou o furacão contra mim? Toma então Toma Isso Ué, o próprio fogo Eu acho que é isso Não, esse é o que eu não falo não Coloca aí Fira esse contra-ataque aí Não, deixa eu tirar Ataquei eu pra ver aí Ah, tá ativo Eu não sabia não Não acredito E agora tem que encher sua vida Pera aí Deixa encher sua vida primeiro Eu vou usar de novo Ele morreu A gente foi o próprio furacão Do nada O furacãozinho levando ele Aqui ó Ah, você tá sem ulti Deixa eu mandar ulti Luta aí Aí, tem que transformar, ó Aí Agora sim Agora tá bonito Aí você quer saber de uma coisa? Eu vou colocar obstáculos aqui pra te atrapalhar Vou colocar obstáculos Eu vou ficar no meio da galera aqui Quero ver se me acertar Ó, ó Acerte eu aí Acerte eu aí E é isso Acerte eu Vai, manda aí um ataque Eu tô aqui no meio da galera É no meio? É no meio da galera aqui escondido Ó, ó, ó Olha isso Pegou todo mundo Não Olha isso Eita, poxa Nossa, destruiu todo mundo Se você tava no meio Se você tava no meio, você apanhou Tomei, tomei Aqui, pra você aprender, ó Ó O roxo agora Ó A gente não fungilou não Usa de novo, usa de novo Fica usando tudo da hora Não Toma Nossa, tu me ataque ainda Nossa, eu tirei dentro também? Arrancou Boa ruim de vida 36 hits É que você tem que correr Quando usar esse roxo aí Eu corri duas vezes Mas agora não deu tempo não Já vem? Toma Agora você vai ver Não vai dar nem tempo pra ele, gente Ó, vou carregar aqui em cima Ó Ai, não dá Tô me queimando todo Ele não deixa eu chegar perto Agora cheguei Agora cheguei Agora você vai ver só Eu esqueci que não tinha o poder 3 Agora tá ativado Vamos ver se vai morrer pra própria habilidade Será que o furacão vai levar ele? Você tá desviando tudo? O furacão não levou ele não Ah, levou agora Que eu fiquei no meio Vá, usa o furacão de novo Não morri ainda não, viu? Toma Toma aí, ó É o contra-ataque É o contra-ataque Olha lá, ó Toma aí, ó Uh, louco Contra você mesmo Ui, gente Contra ele mesmo Olha lá, ó Morrendo sozinho Não Tá aí fora do mapa Vocês viram isso? Fogo, véi De longe é muito legal, véi É poderoso, véi Gostei desse aqui É poderoso demais, véi Mas é isso, então Gostei do primeiro E do primeiro e desse aí É o melhor pra mim também É que tem um black ainda Que você não viu black, ó Tem o Deku Dark Deixa eu enfrentar você Gostei do Deku Dark Pra você ver Vai, coloca aí pra eu ver Ó, ele só É a ult A ult é a mesma coisa A ultimate Mas o ataque é diferente Você pode colocar qualquer personagem? É, eu tenho todos os personagens aqui Ó, por exemplo Se eu usar Eita, esse eu uso contra mim Ai Ai, eu tô sem ult Calma, tô aqui, tô aqui Peguei, peguei Nossa, foi isso? Peguei O Luffy é usando a borracha? Peguei É um chicote Não Não, errei Errou Agora é minha vez Não Toma Não foi pra trás, não Toma Toma Não, eu não consegui pegar Peguei Olha que apelão Olha que apelão Eu não morri ainda não Não morri ainda não Olha que apelão Cadê você? Toma Não, pegou eu Ah, moxa Meu Deus Tomei Ataque completo Eita Peguei Peguei a tempo Não Se não fosse chicote aqui Não acabou não Não É que tem um sem limite aqui Errei Errou Cadê você? Eu vou, eu vou Toma Peguei Peguei Não Ae Ae Toma Véi, eu bati lá fora Véi Nossa Esse golpe foi forte É forte demais Esse foi forte Esse foi a finalização Aí ele Meio que o ataque final dele Aí a versão Esse aqui é a versão do Sabe o primeiro lá? É a versão com mais habilidades Do primeiro Mais poderoso Mais poderoso Isso Passou uma borracha nele lá ele Olha que eu tô aqui Vou deixar nem sair mais agora Será que é apelativo? Sem reencarga? Vai deixar? Sem reencarga é apelativo demais Não deixa não Tem certeza? Não pega não Não, não pega não Não vai Não vai, não dá tempo Isso aqui é expamação Tô expamação sem parar Agora pulei Toma Não vai Toma Não vai muito rápido Toma Já tô morto já Toma Já tô morto Vamos morrer ainda não? Tô sem finita Não Pegou Acertou Toma Agora pra finalizar Finalizar você Toma Toma Rapaz Esse golpe é muito Olha isso aqui Eu caí aqui Nem fora do estádio mesmo Então é isso galera Tamo junto Vocês viram aí que eu tô usando Sem recarga é claro Provavelmente algo Meio que Como eu conheço o jogo Eu saberia o que usar Toda hora Pra ele não conseguir se mexer direito Na hora ali Só usando a mesma coisa Só usando a mesma coisa Assim o cara não se mexe não Dá nem tempo O cara usa isso aqui O dash assim Só batendo Só indo Eita Desviou Desviou Saiu Saiu Peguei Toma Toma Só soco na barrigona Aí depois eu vou Ruxado assim Isso aqui é um dash Que não deveria No jogo normal Eu não teria como usar Todas as habilidades assim Acertou Toma Mas é isso Tamo junto Até a próxima E falou Falou Tchau Tchau